Ah, ficou aí, né? Eu sabia que ia ficar aí. E você tá curioso pra saber o que o doutor vai te contar, né? Mas antes da gente voltar no nosso tema aqui da gripe, eu quero te perguntar uma coisa. Quem que não gosta de um pretinho básico, né, gente? Ah, esse pretinho básico me encantou hoje. Que é essa make da Juliane Manhês. Pra combinar com a minha roupa hoje, que eu tô de preto. Então ela fez o meu olho, foca no meu olho, Magrão, ó. Ela fez esse olho mais preto mesmo. E tem um nome, mas eu não lembro esse nome, tá, gente? Mas eu posso pegar e colocar lá no Facebook pra vocês, porque ela me falou, falou, eu não vou lembrar aí, eu não anotei. Mas eu amei, amei. E ela rasa nas maquiagens, como sempre, né? E aí, como não pode ficar de fora, um cabelo casual. E a Lil fez esse cabelo casual, que serve pra qualquer evento. Qualquer. E aí, esse topetinho aqui, ó, pra dar uma alongada, pra destacar a maquiagem. E vocês sabem que as meninas, elas arrasam sempre, porque virei tiete delas. e podem procurá-las, porque eu já sou fã de carteirinha. A Geliane, ela dá o curso de auto-maquiagem e maquiagem profissional, viu? Não fique de fora dessa. E a Lil, ela arrasa com qualquer coisa, coloração, com corte, com penteado. Inclusive, ela é visagista, como eu já falei pra vocês. Então, peguem o endereço das meninas, na Rua Paraná. Tá aí no nosso vídeo. E um beijo no coração de vocês, viu, meninas? Um beijo no seu coração, viu, Lil? Ó, beijo. E vamos voltar aqui no nosso assunto da gravidinha, que eu tenho uma dúvida, que é quando a mãe está gripada ou resfriada, ela pode continuar a amamentar. Certo, Carol. Ela deve, deve, deve continuar amamentando. Ela vai proteger muito o seu filho. Tem algumas situações que a mãe gripada ou resfriada, ela pode se ausentar em alguns cuidados, até pra não aumentar tanto a exposição daquele filho. Mas a amamentação não pode e não deve ser prejudicada de forma alguma. Seja por um quadro de gripe, de resfriado, uma dor de barriga. Quando a gente está com um quadro de arreico agudo, a mãe, ela não precisa parar de amamentar. Pelo contrário, ela se higieniza adequadamente e continua amamentando o seu filho, que é isso que vai garantir a proteção dele contra aquele evento infeccioso que a mãe está vivendo naquele momento, Carol. E a mãe que não está, não consegue ainda amamentar, não está amamentando, né? Essa mãe, Carol, precisa, talvez, como ela não está dando o seu leite com os anticorpos pra criança, talvez esta mãe precise se ausentar um pouquinho mais. não no sentido de não fazer nada com a sua criança. Isso jamais. Ela, da mesma forma, vai cuidar, vai trocar, vai ninar, mas ela precisa se proteger mais. Afinal de contas, não está dando a vacina natural pela amamentação pro seu filho. Então, o pai, os avós, uma amiga, todas as pessoas que fazem parte desse círculo, devem ajudar um pouquinho mais essa mãe que não está amamentando com leite materno o seu filho. Doutor, eu confesso que eu já fiz isso inúmeras vezes, mas agora já estou mais ligado nesse assunto. A pessoa que auto se medica. Porque, né, está mais fácil, vou lá na farmácia, compro um remédio aqui. Isso é um perigo, Carol. Isso é uma coisa muito perigosa. Porque, a depender do quadro infeccioso que a gente tem, se automedicar, usar uma substância que, para combater aqueles sintomas, que é isso. O tratamento, só fazendo um adendo, Carol, o tratamento de uma gripe ou de um resfriado, baseia-se principalmente nos sintomáticos. Controlar a dor, controlar a febre, hidratação, o segredo que está aqui, que já já eu vou mostrar, e, se for um quadro mais grave, mais intenso de uma gripe, existem antivirais para isso, disponibilizados pelo sistema de saúde público. Para as crianças, esses antivirais são calculados de acordo com o peso. Para os adultos, é uma dose habitual, usual. Mas, na hipótese de ser um quadro de gripe, tem que procurar o serviço de saúde. passar por uma avaliação médica para ser medicada adequadamente. Diante de um resfriado, que o controle se baseia em sintomáticos, procure, mesmo assim, o médico para descartar os quadros mais graves, para descartar, por exemplo, às vezes surge uma confusão com a pneumonia. Eu estou gripado, eu estou resfriado, eu estou com pneumonia. Uma coisa vira outra. Uma gripe, um resfriado, pode predispor o aparecimento de uma pneumonia, porque os vírus, que são os agentes da gripe do resfriado, destroem o epitélio da árvore respiratória e as bactérias, que são as principais causadoras dos quadros pneumônicos, acham ali o espaço adequado onde foi destruído pelo vírus para se alocar. e aí desenvolver um quadro pneumônico. Então, uma coisa não vira outra, mas uma coisa pode predispor a outra. Voltando, Carol, com relação às medicações, tem que procurar o serviço médico para excluir um quadro mais grave, para excluir a necessidade de exames subsidiários e para propor o tratamento adequado dentro daquela situação. Então, não façam automedicação. alguns medicamentos podem ser extremamente tóxicos para o fígado, para a medula, para os rins. Então, muito cuidado, pessoal, não façam isso. Então, vamos lá. Conta para o pessoal qual que é o segredo. Deixa eu te ajudar. Eu seguro o seu microfone. Eu estou curiosa também aqui. Isso aqui, Carol, resolve a grande parte dos quadros de resfriado e ajuda muito as gripes. Usar seringas e soro fisiológico. Lavar o nariz muito, muito, muito. Até sair toda aquela secreção. Sai toda a secreção. Lavar muito. Os meus pacientes, Carol, eu ensino, eu mostro, eu falo para eles. Não vai acontecer nada com a criança. A criança não vai. Parece que vai afogar, dá essa sensação. Não vai ficar preta, não vai ficar roxa, não vai perder a respiração, não vai acontecer nada disso. A lavagem nasal é a coisa que mais previne as infecções secundárias por bactérias por bactérias e o uso indiscriminado de antibióticos. Lavar o nariz, uma medida simples, barata, efetiva, que não faz mal nenhum. E aí, como que a gente faz? Soro fisiológico, a temperatura ambiente. Se for um dia muito frio, pega esse soro e põe três segundos no microondas. três segundos. Só nos dias muito frio. Nos dias muito frio. Não é aquele dia que não está tão frio a temperatura ambiente. Essa ampola tem nas farmácias, mas também tem aqueles frascos maiores. Essa ampola, a gente abre e... Depois eu vou dar para o Ozeias que ele está com gripe. É, o Ozeias estava meio ruim quando a gente chegou mesmo. E aí, a gente encaixa, aspira e coloca no nariz das crianças, dos adultos, dos velhinhos, de todo mundo. Das gestantes. Das gestantes. Lavar o nariz. Essa é a medida. E também, uma outra coisa que não gasta dinheiro nenhum. Obrigada. Xarope em casa. Para as crianças acima de um ano, o mel e essas outras coisas que eu vou falar podem e devem ser usadas. Mel, cravo, canela, guaco, hortelã, gengibre, casca de romã. Todas essas plantas têm poderes anti-inflamatórios, têm poderes descongestionantes, baratas, eficazes. E isso vai dar para as suas crianças toda a condição de se descongestionar adequadamente. façam sem medo, façam com cautela. Doutor, na hora que eu coloco numa narina, depois eu posso colocar na outra? Sim, sim. Coloca de um lado, depois coloca no outro. isso, para os adultos, Carol, usar uma seringa grande de 5 ou de 10 ml. Para as crianças pequenas, a seringa de 1, 3 ou 5 ml. E isso, para as crianças pequenas, com elas deitadas, é um pouquinho mais efetivo. Ela sentada, o soro só bate na região anterior do nariz e volta. Não lava a parte posterior, a parte de trás que acumula também bastante secreção no nariz. Então, lava, coloca e depois a criança maior consegue açoar. Nós conseguimos açoar. A pequenininha não consegue. A gente, ergue essa pequenininha, ela vai engolir uma parte desse soro, não tem problema algum e outra parte sai pela região anterior, sem medo nenhum. Então, vocês viram como é importante isso, porque precisa lavar toda essa região da face. E o Dr. Jean está disponível para vocês. O Dr. Jean é pediatra. Eu agradeço, o Dr. Jean. Foi tão rápido, né? É muito rápido. Tem muita coisa para se falar, né? Tem muita coisa. Tinha da sinusite ainda para a gente saber. Mas, enfim, o Dr. Jean atende no consultório, na Avenida Esmeraldas. No condomínio Praça Capital. Praça Capital. Número 3.895, Torre Tóquio, Sala 316, de segunda a sexta, das 8h às 6h, das 8h às 6h30. E eu agradeço muito você ter aceitado o meu convite e seja bem-vinda no nosso Viva Bem mesa. Eu agradeço também. Carol, estou à disposição, outros temas, outros assuntos. se for para ajudar o nosso povo, nossas crianças, eu estou à disposição. Fique à vontade para me convidar. E, galera, o nosso Viva Bem chegou ao fim, mas na segunda-feira, você já sabe, o nosso encontrinho 21h45. As informações do doutor vai estar todo no nosso Facebook, Viva Bem Canal 4. Eu desejo pra você uma ótima semana, que você tenha muita determinação, porque eu vou cobrar a sua atividade física. Fiquem com Deus e lembrem-se, viva sempre muito bem. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho